Eu cheguei no Brasil em 1955, eu vim no Brasil porque minha mãe veio morar aqui, ela não era brasileira, mas se casou aqui, então eu na época estava nos Estados Unidos e eu decidi vir aqui para visitá-la. Pouco tempo depois que cheguei no Brasil eu decidi que eu queria ficar assim um bom tempo aqui. Não sabia bem quanto, como, tudo isso, mas eu criei primeiro uma empatia muito grande pelo povo brasileiro. É isso que me fez criar raízes aqui. Sempre começa com um desejo de conhecer melhor, entrar dentro da alma das coisas, das pessoas, da cidade. Em muitos casos, nesses primeiros tempos, primeiros anos também de fotografia, eu pedi para me deixar entrar na casa das pessoas e ficar morando lá um tempo para eu entender realmente a vida das pessoas, criar um diálogo com elas. Isso para mim sempre foi importante. Realmente, esse trabalho como está sendo mostrado aqui, depois da revista Realidade, por exemplo, ficou assim um pouco colocado de lado para um outro momento da minha vida, que é hoje. Em 2015 eu vou oferecer ao público brasileiro o que tentei entender sobre o Brasil. Música 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 Música